O atador é o outro gome, o atador, o atador do santo, no peito dos nossos coisados nunca. Banda de percussão da área professora Enrique Matos em julgamento. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lucas, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.